Eu? Já muito. Então vamos dar uma olhada. Você nunca fez isso não, Denis Mota? Olha lá. Desde que eu comecei a fazer esse negócio com o animal, os caras começaram Ah, cuida de um bichinho, é um peludinho aqui, é um peludinho ali. É agora inventário de andar com cachorro. Cachorro? Eu preciso dizer que São Paulo é a terceira capital, tá entre as três capitais que tem mais bichos de estimação no planeta. Ah, mentira. E o que acontece? Os bichinhos ficam em casa. Alguém tem que andar com esses coitadinhos. É lógico. Tem que fazer o cocô, fazer o xixi. Tem que passear. E aí, sobrou pra quem? Pra mim, né? Você. E aí? Como é que tá, Dudu? Tudo bom? Não dá pra você mais tarde isso, não? Tem que ser cedo desse jeito. Quanto antes, melhor. O bichinho quer fazer o xixi. É, a gente tem que já começar o dia dando gasto de energia pro cão pra ele passar o resto do dia mais tranquilo. Você vai dar um rolé com os cachorros? É. Que é esse aqui. Esse é o Ralph. É o primeiro aí que a gente vai passar. Chegou o primeiro. Posso ir já? Não, tem mais. Pera aí. Esse aí que tá me ajudando é o Rafael do Dog Lion. Um grande abraço pra todo mundo do Dog Lion lá. A Marula? Marula, mais um. É, mas a gente vai passear com tudo isso. Calma que você vai ver a confusão que vai ter. Esse aqui é o Elvis. Esse é grande, pô. Que isso? Quantos? Quatro já. Meu Deus. Cinco cachorros desse. Cinco. Pepeño. Esse aqui é o Tusk. Nossa. Nossa, você vai andar com tudo isso. Não vai dar certo. Eles vão andar comigo, na verdade. Caramba, falta a mão aqui. E esse pequenininho? Esse é o Quick. Quick, Quick. Você vai dar a falta só pra... Opa, não pode deixar o parque sujo. Eu tenho que recolher o cocô? Sim. Não dá pra contratar alguém pra me chamar. Ai, caramba, vem cá, vem. Vai dar dó. Tem que recolher. Você vai dando só. Já pisaram no pequeno lá. O que é isso? Afavorando aqui. É. Você vai passear com o Cadeão. Eles me levaram. Ai, meu Deus. Vai, Denis. Aquele grandão a chaparra. Puxa por cá. Olha o pequenininho, coitado. Isso aí é bem cedo. Eu conheço três. Quero aí, Denis. Sete. Ainda tem mais três. A gente, você não aguentou. Eu não aguento, eu não dar a conta. Eu não sei mais nome de ninguém. Só sei desse pequenininho aqui, é o quick. Eu esqueci o nome. Ah, esse aqui é a marula. Só sei nome de bebida. De bebida, eu lembro. É bom demais isso. Eu só tô torcendo pra você fazer um cocô. Se eu... Ai, 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 ai. Peraí, ih. Cada um queria ir pra um lado. É difícil pra caramba fazer isso. Porra, imagina. Cadê o comando, Denis? Você não manda, você não sabe nem andar com o cachorro, Denis. Quem anda mesmo com o cachorro, anda no máximo com o cachorro. Mano, como é que faz esse aqui puxar muito? Existe mesmo essa profissão. É dog walk. Vem pra cá, vem pra cá. Olha lá. Esse é o Snoopy, né? É o Beagle. Me dá esses dois aí. Agora eu sou... Me dá esse aí um pequenininho aí. Vamos pegar todos agora. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Bora, 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 bora. Vem, vem, vem. Tava me sentindo o Papai Noel com as rendas ali. Você vai pisar no pequenininho dele. Vai pisar. Olha, meu Deus, isso aqui é muito forte. Você vai pisar no outro seguinte. Com essa motina, você vai matar o outro. Olha, cara. Você pode contar pro dono. Você deu uma pica no pequenininho. Eu pisei nele mesmo uma hora. A sorte que os donos não estavam perto. Muito legal isso. Mas eles estão assistindo agora. Tá pegando a manha ainda. Olha lá, olha lá. Quando mandado um pouquinho mais rápido é melhor, né? É. Eles param de puxar, né? Eles param de puxar. Mas eu fui me enroscando, olha lá. Olha como eu fiquei. Eu caí várias vezes ali. É o programa da família brasileira. Atirando lá. Atirando lá. Muito bom isso. Olha o Laçagato que ficou ali. Olha lá. Tem o pico. Eu já não sei mais pra onde eu... Eu deixei escapar dois uma hora. Mentira. Eu fui pegar a coleira de um e escapou. É que o Rafael lá da Dalguilar estava ajudando. Olha o que você fez no negócio dele. Olha lá. Você está de brincadeira. Escapou. Lá vai ele. Aí estava acabando o rolezinho, né? Quanto você andou? Sei lá. Deu uma meia volta. Eles me levaram os caras inteiros ali. Oh, guys! Muito boa. Muito legal. E tem que ser cedo porque... É hora da água. Eles estão com cedo. Eles têm que gastar energia logo cedo. Vai lá. Puxa, Dennis. Está todo mundo querendo... Ah, tomando água. É. Acabou a volta. Eles querendo beber água. Tomando água lá. Todo mundo tomando água. Esse é o Elvis. É o Elvis. É um husky esse aí? Ai, que bonito. Não sei o nome, não. É um husky aí. Ali não, né? Olha lá que bonitinho. Eu estava tentando fazer amizade com eles. Eu tenho um levo jeito, um levo? Leva jeito. Leva jeito. Tem intimidade boa com o animal. Olha lá. Leva jeito. Ai, que bonito. Todos calmos. Acabou. Nenhum bravo, nenhum queria morder, não? Não, não. Entre eles eles, eles rolam uns pau ali, né? Lambi. Lambi, lambi, lambi. Eu tô tomando lambendo, vai. É difícil fazer isso, rapaz. É muito bom. Muito bom, A culpada. Amém.